E lá vem polêmica, ex-namorada de Neymar, agora detona Bruna Marquezine. Depois de negar que tenha chamado Bruna Marquezine de chifruda, Patrícia Giordani voltou a falar sobre a fidelidade de Neymar em seu relacionamento. Hoje encontramos com a Patrícia e ela esclareceu esse e outros comentários polêmicos. Em entrevista a um grande jornal, o ex-posto-a-fé de Neymar colocou mais uma vez em questão o seu comprometimento com Bruna Marquezine. Eu acho que na verdade não existe homem fiel, ainda mais quando se trata de Neymar, ainda mais quando se trata de Neymar. Patrícia afirma que a atriz não estaria tratando o namorado como deveria. Por que você acha que ela não está fazendo jus ao título de namorado de Neymar? Pelas fotos, pelo comportamento dela, dá para ver que de namoro ali, sentimentos, não tem nada. Comportamento, as fotos você diz do aniversário, das redes sociais? Sim, pode ver que ela não posta nada dele. No aniversário mesmo, eles não foram flagrados juntos só na hora de sair, nem de mandadas estavam. Pô, acho que acabar um dia assumindo o namoro e ter esse comportamento, complicado, né? Olha o veneno! Além de fria, a modelo chamou Bruna Marquezine de snob. Oi! Por que você acha que a menina é snob? Pela atitude dela com os paparazzos, com a imprensa, dá para ver pelas fotos, que ela não tem consideração nenhuma com eles, assim. Ela acredita que Bruna tem um motivo mais forte que o amor para levar o relacionamento adiante. Eu acho que é midiático esse namoro deles, não bombou na novela e eu acho que ela precisava de algum gancho. E a modelo é Maria Chuteira, agora já a atriz é namorada. Jesus amado! E não é só isso. Para Patrícia Jordânia, a intérprete de Lurdinha é a culpada pela má fase que o jogador anda vivendo em campo. Verdade que você acha que a Bruna Marquezine é a culpada disso? Com certeza, eu acho que pode ser sorte no amor e azar no jogo. Alguma coisa tem de errado aí. E mas o que você acha? É falta de concentração? É azar que ela está levando para ele mesmo? Eu acho que é falta de concentração, hein? Tem que focar mais. Segundo ela, os amigos do craque concordam. Você é amiga dos amigos do Neymar também, tem muitos amigos em comum. O que eles falam do namoro? Eles falam, ai, não me prejudique. Não dá nome aos bois, mas conta. Não dá nome aos bois, mas eles também têm a mesma opinião que eu. Que isso é um namoro midiático, que sentimento ali é zero. Tem pressão para o namoro chegar ao fim? Ah, eu já não sei. Mas está lá na entrevista que você falou que os amigos estão, ó... Não, sim, eles falam. Eu acho que quem não quer ver o Neymar solteiro? Quem é amigo não quer o Neymar solteiro? Então, com certeza, rola uma pressão ali na concentração. Você, você quer ver o Neymar solteiro de novo? Não, não tenho nada a ver com isso mais. Aí já ele toma a decisão dele. Mas por mim, que ele seja feliz. Mas bem conversadinho, você não voltaria a sair com ele? Daria uma segunda chance? É, tudo é conversado. Sem vergonha. Falem bem ou falem mal, a exposição pelo suposto a fé com o Neymar tem rendido bastante atenção à morena. Está aparecendo várias propostas, estou adorando vários trabalhos e cada vez mais eu quero que os trabalhos rendam. Já surgiu o convite para posar no ar? Sim, só que está em análise. O que falta? Então, eu pretendo seguir a carreira de atriz. Então, eu acho que agora não é um bom momento para mim estar pensando nisso. Eu prefiro estar estudando e deixar isso rolar. Acho que eu estou muito nova para estar me expondo tanto assim. E aí